Não respondo agora, senhora do quadro, entrevista com o especialista. Doutor? Gonzalez. Seu nome é sobrenome? Filho do Ander. Não conheço, não. Não. O senhor é? Motociclista. Dá pra ligar uma moto falando hello, moto? Infelizmente, não. Você é aquele motociclista que põe aquelas coisas, que é jaquetona, e aquela moto que é um pouco mais alta que você, que põe o bidão? Chama seca-sobaco. Aí não precisa nem de desodorante? Não. Hoje você vem de moto? Não, infelizmente. Ia te avisar isso? Tá ruim, tá ruim. Ia te avisar isso? E toda vez que vocês se encontram, é obrigatório tocar Born to be Wild? É o hino do motociclismo. Mas só ouve o quê? De fone, né? A moto, por exemplo, tem som ambiente. Nós somos obrigados a ouvir também sua canção? Também. Gostaria que fosse eu tocando latino o senhor na moto? Bem acompanhado, pode ser. Latino? Tudo bem, Gustavo. Oi, Gustavo. Vai a algum lugar, não? Não. O senhor é? Paraquedista. E continua vivo, que já é um grande milagre da vida e maravilhoso. E você sabia que ia vir aqui, sabe da entrevista, caiu de paraquedas? Como é que funciona? Eu caí de paraquedas. Mas já tinha assistido? É, passei... Tá bom, entendi que não. Ficou desesperado, eu prefiro te salvar dessa. A sua rotina de trabalho é sempre caída? Quando chove. Já aconteceu de chover no meio? Tipo assim, pulou, estava sol, choveu... Já. Morreram dois e soltou, ficou normal. Nesse caso sobreveveu todo mundo, mas já aconteceu sim. De saltar na chuva, uma nuvem que veio inesperadamente. Inesperada não. Você não tem aqueles negócios não? Aqueles Waze? Tem, mas vem rápido. Mas não dá medo não? Não dá um cagacinho? Dá, muito. Percebi. Doutor, o senhor é? Detetive particular. Detetive é uma profissão sigilosa? Totalmente. O senhor acaba de perder seu emprego, o senhor tem consciência disso? Eu quase não apareço nos trabalhos. Faz a Tiago York, que o senhor me volta autográfica? Eu faço mais a parte de acompanhamento e a direção, no caso. E aí tem que falar bem baixinho para ninguém... Para ninguém ouvir. Para ninguém ouvir. Inclusive eu. Você também. Inclusive eu. O senhor é detetive? Você. Não, eu não sou. Não, você, eu. Ah, você é detetive. Não, você não me chama de senhor, me chama de você. Mas aí o senhor me chama de senhor. Não, vou chamar você de senhora. Não sou senhora. Senhorita. Eu te chamo de você, o senhor me chama de senhor. Tá, combinado. O senhor é detetive, afinal de contas, onde está o Wally? O Wally já morreu. O Wally morreu? Morreu. Ah, não, ah, não. Morreu. Morreu quando? Muito tempo. O senhor sabe quem é o Wally? Não. Como é que o senhor fala que a pessoa morreu, não sabe nem quem é? Porque é a pessoa que você está falando. Não, já é falecido. O Wally gate. O Wally gate é jacaré. O senhor é? Velejador. Milionário. O caro é você guardar o barco. Por que não guardar a casa do Luciano Huck na garagem dele? Tem lugar pra caralho. E como medir a velocidade em nós, quando se está velejando sozinho? Tá bom, amanhã você me responde pro e-mail. Para os terraplanistas, todo mar é cachoeira. Quinta-feira, no mesmo e-mail. Por que os barcos são medidos em pés? Por que faltavam mãos para os piratas? Por causa dos ingleses. Faltavam mãos para os ingleses? Eu acho que tudo indica que sim. Não, não é que eu não entendi, não. É porque eles medem em pé. Não, no mede deitado. Medem em pé. Mas aí ficou um inglês lá. 30 centímetros. Espera aí, George. E ficou medindo em pés e aí foi. Tudo em pé. Jarda. Braça. Tudo derivado. Mas o que é isso? Do nada, me xingando achando que eu não vou saber. Jarda. Jarda é ti. Doutora? Não sou doutora. Sou doula. Me abraço, me abraço. A senhora não pode parir por mim? Você vai parir muito bem. Como você sabe, é médium? Não. Estou sem dilatação. Não, porque eu não preciso de dilatação agora. Você vai precisar no parto só. Está longe, não. Está cedo, está muito cedo. Tudo vai passar. Mas quando vai passar, daqui a quantos anos, senhora? Porque me falaram que ia passar com três meses e eu já estou com mais e não passou nada. Vai, vai passar. Amo minha filha, mas caramba, ela está aquela cambalhota maneira do meu destino, não. Nunca aconteceu de você ter uma intuição ou uma mãe que apareceu do nada, filho, estou aqui com a vovó. E você foi saltar e falaram não? É bem raro, mas acontece. Aí você tem que respeitar, né? Você não vai falar, ah, foda-se, e saltar ela. Depende do quão negativa a pessoa está, né? Se for só um pouquinho, aquela duvidazinha, você vai. Se está segurando porta, gritando, aí é melhor crescer. Tá, mas ela fala, poxa, educadamente, não sinto que é meu dia. Você pula? Ah, pula. Ah, filha da... Cassie desentendeu com um marinheiro, depois fez as pazes e disse, são águas passadas. Com certeza. Já teve briga em alto mar? Você fala, cara, ou faço as pazes, ou chupa, pulo, porque não tem lugar para ir. Mas quando tem problema, o senhor resolve com uma viagem para o Oceano Pacífico? O fio terra em alto mar é muito mais profundo? Comente com cara de prazer. Não. Só veleja normal? Faz nada? Dorme, escuta um som, conserta o barco, faz a navegação. Estou louca para ser velejadora, legal. Pode dar um dois antes de parir? Um, assim, ó. U, parir, tum, tal, tum. Eu já vi pessoas fazerem isso, então dá tudo certo. Ah, eu te amo tanto, eu te amo tanto. Graças a Deus. O que é pior num parto? Os parentes chatos ou o pai que desmaia? O pai não desmaia, não. Não, mas o meu pai desmaiou. É? Eu também te animia, bati com uma série de coisas. Quando foi que o senhor tomou um chifre e se tornou detetive? Foi, no meu caso, eu fui solucionando o chifre do amigo. O seu amigo foi traído? Foi corno mesmo. É o termo técnico que é corno mesmo, é isso? Um chama de corno, outro chama de chifre. O senhor não é? Graças a Deus, não. E você? Também não. Tá ótimo. Detetive é alguém que teve medo de ser policial, comente. Como? Não entendi a pergunta. Eu não entendi, eu liguei-te até agora? Então estamos quites. Quantos retrovisores, em média, o senhor leva por mês? Nenhum. O senhor é casado? Sou. E ela faz o quê? Ela é nutricionista. Ela trabalha com conceito de retrovisores. Pode, seria um bom dinheiro. Ela é nutricionista? É. Mas não aplica em casa. Não tem risco de ter ataque de... É, tem. Tá. O que você pensa na hora? Você pensa em alguma coisa? Eu penso na hora de abrir o paraquedas e cuidar dos procedimentos de segurança. Mas faz um senhor, é meu pai. Você faz um negócio, não? Quando você puxa e demora para abrir, você fala, ai meu Deus. Só? É. Do fumãozinho, onde pular? Opa. Não, às vezes. Hoje fuma um pouquinho? Talvez. Tá. Qual a relação do timão com o pumba? Pumba. Que isso? Pumba? Porra, parece que eu falei... Pumba. É Disney, não é pumba. Pumba é um personagem. O que mais poderia ser, senhor? Me ajude. Por que a grávida tem tantos gases? Ah, nem todas. Ou o alvo é mais eu. Hemorroida? Pelo amor de Deus, me diga que é normal. Me diga que eu posso conviver com isso. É normal para algumas pessoas. Algumas têm, outras não. Eu mato quem não tem. Eu mato, eu mato. O que a senhora fala quando vai nascer? Um doulaci? O que a senhora usa de método para quando a criança está nascendo? Geralmente, a mulher, quando o bebê está nascendo, sente vontade de fazer cocô. Sente vontade de fazer força. E como faz para não fazer? Faz uma lavagem? Faz cocô. Não tem problema. O cocô vai para trás e o bebê vai para frente. Mas não são todas. Não, eu estou com tudo. Eu já sei que vou fazer um cocôzão, mas... Beleza, é ótimo. Já saiu algo além de cocô? Sai uma caneta, uma agenda? Caramba, eu fiz uma rotação. Nunca vi isso. Qual a relação da diminuição da perda da autoconfiança com uma aceleração barulhenta andando em alta velocidade na frente dos bares? Não acontece. Várias vezes eu abaixo junto do que é tiro e é carburador de vocês. E a gente abaixa. Não, às vezes a moto é barulhenta por si. Mas vocês não têm um prazerzinho? É bom. Passar na frente da igreja do culto. E todo mundo diz, o que é isso? Jesus voltou e é só você de moto? É bom. É bom, né? É bom, dá um sustinho. É bom. Não, eu sou evangélica, senhor. Jura? Não parece. Não parece por quê? Porque eu perdi a virginidade antes do casamento? Não, não é por isso. Porque eu transei com 7, 14, 15, 20, 30, sei lá quantas pessoas antes de conhecê-vos. Já desvirtou, né? Não desvirtou, não. É uma igreja minha que eu coisa. É? Já, Deus me livre, tá lá no nome de Jesus, senhor. Pelo amor de Deus, tá lá no nome de Jesus. Mas você já teve algum amigo que Deus me livre, tá lá no nome de Jesus? Já, mais de 30 amigos. Olha, primeiro, me surpreende você ter mais de 30 amigos, sacanagem. Tô brincando. Tinha uma escara. Tô brincando, tá lá no nome de Jesus. Tô brincando. É que eu acho, nem que assim, nem que eu acho que você é corajoso. É que você não caiu a ficha, entendeu? Tipo assim, sabe? Pode ser. Mas eu gosto de você. Eu gosto muito. Isso é a minha vida. Isso é tudo que eu tenho. Eu te amo muito. Obrigado. Ai, que coisa mais linda, Deus. Obrigado. Te amo demais. Como é ser detetive num mundo onde todo mundo sabe da vida do outro? A filha tá tendo um caso extra-conjugal. A minha, não. A mulher. A mulher tá tendo um caso extra-conjugal. Entendeu? Com a filha. Não. Sim, com o alligator. Com um amante. Mas e o Wally? O Wally morreu. O Wally tá fora da história. Ah, não. Morreu mesmo. O Wally tá fora da história. Vou te mostrar um. Eita, caralho! Você pode colocar em casa. Pra carregar celular isso aqui, né não? Isso. É, mas aqui tem uma câmera. Puta que pariu, me vê 92! Porra! Tem uma câmera aqui? Tem uma câmera. Você finge que tá carregando o celular. Eu te imploro. Eu nunca fiz tanto. Quer ficar com minha filha? Eu fico com isso aqui? Ah, a quantidade de velas no barco são equivalentes à idade do vigilador? Então, sempre que a vela sopra, o senhor canta parabéns? Ah, não. Ah, não. Porque não é tão maneira assim. Eu gostei do pumba-pumba! Tá muito bom isso aí. É porque o senhor nunca saiu de casa. Fica no mar, fica com as conchas. Oi, minhas conchas! Isso quer viver em sociedade. E fala, um outro gosta, um outro briga, um outro não sei o quê. Um outro contraria. É. Então, me contraria. Agora você tem que me contrariar. Na próxima, tá? Um barco à vela andaria mais rápido se contratasse um produtor de eventos? Não. Não? Não. Você tá maluca? Esse aqui é meu programa? Eu tô grata, senhor! E a lei tá do meu lado? Se eu nunca mais fosse sua vida, me contraria. Gostei. Mas vem cá, aquela gente dizia... Sendo sincero, as mães falam... Nossa, não dói, porque esquece, porque é lindo, que ama muito filho, mas dói, né? Uma agulha na tua coluna. Suponho que sim, suponho que sim, que eu nunca tomei, não sei. Não, ah, querida! Você já esqueceu uma agulha na tua coluna, um dedo na tua coluna? É, é, é. Vocês mentem, cara, por isso que as pessoas engravidam. É porque, acho que... Vocês usam luvas porque não tem um porta-luvas para guardar as suas luvas? Na estrada pode bater uma pedra e machuca. Aí pode até já ir à mão, porque não anda com armadura, então. Eu já taquei muita pedra em olhos de motoqueiro, sabia que é sacanagem. Quantos insetos, em média, o senhor ingere no trajeto Rio-São Paulo? Um mosquito sempre, um ou outro vai. Ah, um mosquito eu como de sobremesa, eu adoro comer uma denguezinha do nada. É bom. Ah, eu amo, gente. Um doce, um doce que eu como depois das minhas refeições. E num salto coletivo, ninguém salta a mão de ninguém? Não salto. Vocês fazem essa coisa de... Sim, é estrela redonda. Estrela redonda? É, nome da figura. Mas ele não rebola essa estrela redonda? Rebola, não. Estrela redonda é bola. Pode rebolar também. Não, não é rebola, não é bola. Ah, bola. Vamos falar quadrado, 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 losângulo. Quadrado... É, tipo isso. E você pula de uma relação para outra? É, eu estou solteiro agora. Eu estou grávida, gente. Quem é Jorge? Não conheço. E como é que você explica a noite de 24 de dezembro de 95? Eu não explico. Ué, você não explica porque está acusado de alguma coisa? Não, quem é Jorge? Quem é Jorge? Que Jorge? Você falou agora? Ué, a Raymond de Oligator, o primo de Wallen, que já faleceu. Evidências são. Prova de um crime. O senhor está respondendo o que o senhor quiser, né? É. Ah, estou tão confuso. Eu estava achando que eu... Sei lá. Quase entendeu. A vida está tão difícil, depois que eu conheci o senhor. Menina, que doideira. Sabe qual é o nome do meu barco? Naldo Bennis, sabe por quê? Só afunda, sacanagem. Mas ele veleja, né? Aqui, vá para longe daqui. A Mirklin, que veio remando da África até aqui, usando qual desodorante? Todo dia eu estava banho? Banho de água salgada. Isso é banho. Isso é água salgada. Tem que coisa, deve estar cheio de micose. Deixa eu ver esse pinto. Deixa-me ver. Isso da assadura. Deixa ver. Me deixa. Não, senhor. Isso da feridinha que passa para a gente. Eu estou com sete de outra coisa. Isso é horrível. E qual a dor maior? A do parto ou ouvir juntos e shalom now? A do parto não é tão grande assim, não. Para algumas mulheres... Senhora, que crítica, senhora. E o cordão umilical está caindo em desuso com a chegada do velcro? Não, não está. E considerando que você está vendo um parto acontecer, como é estar no meio de um papai e mamãe? E como fica a sua reputação ao descobrir que todos os seus clientes saem chorando? Pois é. Por que todo motoqueiro, por exemplo, parece um culver do Bel Marques? Não tem da hora. Cara de balde, motoqueiro. Cara, tu parece aquela versão mini do Faustão. Louquinho, meu! Não tem, tipo assim, um pastor motoqueiro. Tem? Conheço dois. Fala o nome agora. José e Reinaldo. Inventou. José e Reinaldo. Não, José e Reinaldo. Porque é difícil, você conhece muita gente. Por exemplo, eu sou conhecido como Gonzales. Conhecido pelo Gonzales e pelo Detran também, senhor. Também. Comunidade de multas. Quase nada de multas. Nada. Nem. Não. Né? Né? Zero. Já passou por dentro de nuvem? Às vezes passamos. Tem o que lá, hein? É loja? O que que tem? É um... É umidozinho, é branco. Não vê nada. É legal, é diferente. Mas não lambeu uma nuvem assim? Sim. É gostoso? É. É legal, né? A gente se diverte demais, tá bom? Tem, não é? Demais. Eu amo também, sabia? O senhor entende de quedas o que houve com a carreira de Cláudio Heinz? Não conheço. Surpresa pra você. Não tem, eles não vêm aqui, não. Você nem chama. Solete, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Não, não é repita de maneiras que eu der. É que eu sou rápido. É que eu sou rápido. Flaguei meu namorado na cama com outra mulher. Achei que eram apenas amigos nus num leito, mas ele chupou o peito dela como quem soa uma mangueira no deserto. Achei que fosse sede, mas ele abriu as nádegas dela e gritou, tá, tá, lá dentro. O senhor pode provar que isso realmente não aconteceu, pelo amor de Deus, porque eu gosto muito dele? O que você respondeu, na hora? Quando ele fez a pergunta pra você? A situação é fictícia, doutor. Você tinha que responder. Até mais o que eu tenho mesmo. O senhor faz tocaia? Não. Posso tocaia? Sacanagem. O senhor entende de âncora? Sim. Qual a sua opinião sobre Sandra Neyberg? Tem horror de notícia. Tem horror de notícia? Você faz o quê? Não conversa comigo. Eu não quero ouvir notícia. Como é que você faz fugir de uma notícia, senhor? Ela chega em mim sem eu querer. Em alto mar, vem um cara, peraí, tô com uma fofoca aqui, remando. O náufrago vivido por Tom Henson deixou uma bonita mensagem que, ainda que você esteja só em alto mar, você tem suas bolas. Mostra as suas, por favor. A lei permite que a grávida faça o quê? Matar? Não, não, não precisa tão na cara assim, entendeu? Não, não precisa. Não, não precisa. Não precisa, não. Não precisa dar nada. Mas eu queria. É. É sério. Tô te assustando um pouquinho. Eu nunca apanhei em parto. Não, não a senhora, pelo amor de Deus. Não, não, senhora. Jamais vou tocar a senhora, jamais. Tô falando de parentes, pessoas próximas. Você pode dar o muro no sofá, também. Mas é o meu sofá? Não, o meu sofá tem todo o amor do mundo, todo o respeito. Eu falo de parentes, que eu não posso sentar, que eu não posso dormir em cima. Por que os motociclistas se ofendem ao serem chamados de motoqueiros se os ciclistas não se ofendem ao serem chamados de cicleiros? A gente tá se amando, né? A gente tá se amando? Um pouquinho, mas você tá grávida. E daí, amigo? A decisão é da mulher. Aí sim. Ah, esse é o meu amorzão da minha vida. Olha o tamanho do puxo. Ai, que tô amando, meu gonzalezinho. Cadê, meu amor? Cadê? Vem cá, cadê ele, minha vida? Você já fez sexo na moto? Já. Foi bom pra moto? Não, mas pra mim foi. Já aconteceu de reparar no meio do salto que estava com a braguilha aberta e seu pau batia contra o vento como um grande bonecão do poxo? Não. E já soltou um tarugão do alto do avião e depois saltou pra ver quem chegava primeiro? Essa brincadeira marminha é quem tá sério. E já fez o salto do pombo em que você abaixa a calça e defeca sobre os pedestres? Não. E peidar durante o salto acelera ou depende pra que de lado está virada a sua bunda? Comente. Eu não seguro nunca. Não, nunca não. Eu até te peço. É, explode. Cara, o que que tu come? Eliana vive perdendo seus dedinhos. Sabe onde estão? No piano. Agora só uma pergunta. É no piano? É no piano. Ela toca piano. Vai perdendo os dedinhos no piano. A lupa é um instrumento que o senhor manuseia frequentemente ou que frequentemente usa para manusear seu instrumento? Pra manusear o instrumento. Só viu que o senhor acabou de admitir que tem micropenia. Ele nem percebeu. Micropenia. Percebeu. Micropenia. Penia. Penia, 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 penia. Não é peninha, não. Penia. Penia de mim. Não, penia de penas, não é de pena. O que o senhor ouve no mar? Além da sua própria voz rindo. Fico o dia inteiro ouvindo música. Mas a sua esposa está no barco, você sabe, né? Vocês podiam conversar também. Num mundo tão injusto quanto o que vivemos, se colocar no lugar do outro se faz cada vez mais necessário. Que tal se importar menos com este bordo, mais com aquele bordo, com o bordo do próximo, com aquele bordo que está lá? A senhora tem quantos filhos? Eu tenho uma filha. Ficou traumatizada a senhora. Que golpe. Eu tenho nove. Eu tive uma. Olha, foi tranquilo. Foi um parto super fácil. A senhora fez o seu próprio parto? Ai, 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 calma, querida. Foi nascendo e você mesmo foi. Foi mais ou menos isso. A senhora teve uma doula? Não, nessa época não tinha doula, porque eu fui a primeira doula do Brasil. A senhora que inventou? Não, não fui eu que inventei, não. O mundo inteiro. Mas fala que foi a senhora. Ah, não. Não vou fazer isso. Ninguém vai conferir, não. Triste. Uma cara cansada. Alegre. Com tesão. Pera aí, o tesão é o triste. Peguei aqui agora. Não. Tem um tesão. Aquele que já... E o senhor tem experiência com engasgo de cano? Como resolve? Não, sem experiência com engasgo de cano. Você está levando para um lado que eu não estou levando em nenhum momento. É? Você não ganha dinheiro com motocycler. Eu tenho uma empresa de tecnologia. Ah, não quero falar disso, não. Seu aro ainda é estreito ou foi alargando com o tempo? Super estreito. Ele fica até super estreito. Com um orgulhão nesse aro. É uma mozão. Vocês percebem que o barulho que vocês fazem atrabalha um pouco a nossa audição? Muito obrigada, senhor. Muito obrigada.